Amiga, algumas regiões do país ficam com a programação local para vocês. Até amanhã. Acesse o site e realize o sonho da casa própria. Comac, transformando o sonho do seu negócio em realidade. Desbrava Ford. Amor pelo cliente. Olha o Beto Palácio aí, gente! De novo! Olha o Beto Palácio aí, gente! Aê! Boa noite a você! Você! E você aí que nos acompanha! Obrigado! Boa noite, Tocantins! Hoje é terça-feira, dia 28 de maio. É 28 de maio. Já, Maja! 28 de maio de 2019! Como dizem nossos irmãs mitos aqui da América do Sul. Gostou, né, Mairão? Mas eu vim falar que você fala espanhol, não é verdade? Ou é só de madrugada quando depois você... Você está mais animadinho? Hã? Eu acho que depois da meia-noite aí já fica... Já fala espanhol, já fala inglês. Portunhol! Estamos no ar! Com Cidade Alerta Tocantins! Nessa câmera, Fernando Bomba. Nessa câmera, Mairão Cravin. São os melhores e mais bem pagos cinegrafistas da América do Sul. Gostou, Mairão? Menos, né, Betão? Menos, Beto. Vou chegar lá. Vou chegar lá. Na edição de hoje, minha gente, em Araguaína, casal é preso acusado de matar cabeleireiro. E atenção, Polícia Militar. Eu vou dar essa notícia daqui a pouquinho, mas eu queria dizer o seguinte, ó. Essa semana... Avisa aí, avisa aí, avisa aí. Mamãe, essa semana tem presente da Comac. Na promoção do Dia das Mães, presente do Cidade Alerta do CA e da Comac. E fica ligado, porque, olha, eu quero muito que você ganhe esse presente. Vou começar o programa hoje falando sobre isso exatamente por esse motivo. Às 7 horas, mais 8 minutos, 7 com 8. Hoje é terça-feira, dia 28 de maio, gente. E na edição de hoje, em Araguaína, casal é preso acusado de matar cabeleireiro, como eu falei pra você. Polícia Militar recupera veículo roubado em Paraíso. E mais... É isso? Vamos seguir? Então tá bom. E também moradores do setor Janaína... Isso foi ontem, né? Isso foi ontem. O que aconteceu? Por que eu estou com isso na mão? Então vamos voltar de novo à fita, como diz o Caminho. Alô, Tocantins, boa noite. Estamos chegando no Cidade Alerta Tocantins. E é claro, com muitas novidades e muitas atrações e notícias pra você agora no CA. Fique alerta no Cidade Alerta Tocantins. Boa noite. Estamos de volta no Cidade Alerta Tocantins, às 7 horas mais 9 minutos, 7 com 9. E é claro, a gente quer a sua participação. O mais importante, gente, é quando você chega e manda mensagem pro 9282-3640, tá aqui embaixo, ó. Ó. Manda pra nós, manda pra mim. Manda aqui pra TV. E você vai dar a sua sugestão de matéria que a nossa equipe do CA vai, com certeza, até você. Nossos repórteres, produtores, jornalistas estarão aí na sua rua pra, claro, saber a sua história, o que tá acontecendo aí na sua comunidade. O mais importante é que a sua comunidade vai ser atendida, sim, pela equipe da TV Jovem Record TV. Agora, se você quiser mandar o seu abraço, seu alô, sua boa noite, a quem você tanto gosta, é easy, é fácil. 9282-3640, manda o seu recadinho que o Beto Palácio vai ler pra você. Agora, se você quiser mandar também sua fotografia, a sua selfie, pode mandar também a sua selfie, a sua fotografia, né? Pra que a gente possa, claro, mandar aqui no nosso Cidade Alerta, a sua imagem na TV. E tem de gente, né, Maron, que gosta de ver, se vê na TV, né? Eu tinha, eu sempre tive muito medo, viu, Savick? A lenda de pegar e aparecer na televisão. Mas o dia que apareceu, eu comecei a olhar, nunca olhei e monitor, você sabe disso. E aí, peguei e comecei a trabalhar aqui, ó, com a câmera. E aí, o Mairon me ensinou e o Fernando também, muito obrigado a essa galera que hoje só faz o Beto Palácio mais um aprendiz na sua TV. Tem gente que fala assim, Betão, quantos anos você trabalha na televisão? Tem sete meses, gente, que eu tô na TV. E graças a Deus é um sucesso e graças a você. Você, e você aí, o nosso amigo, irmão, de todas as noites, o sucesso hoje do Cidade Alerta, graças a vocês e graças a Deus. A gente começa o programa de hoje mostrando que mais um veículo foi recuperado pela Polícia Civil no Tocantins. Mais detalhes agora na tela do Cidade Alerta. Me coloca aí, Alisson. A caminhão.